Há pouco mais de um ano, o TJ trazia uma matéria sobre uma das criações mais inovadoras da UFRJ, o MAG-LEVE-COBRA. Com a promessa de ser um transporte mais econômico e menos poluente, as expectativas eram altas. Hoje, essa tecnologia está sendo desligada por falta de recursos para a fase industrial. Esse cenário desolador não acontece somente com esse projeto, mas com todo o setor de pesquisa das universidades públicas, incluindo a UFRJ. O TJ te mostra agora um pouco mais desse panorama. O MAG-LEVE-COBRA começou a ser desenvolvido no ano 2000 e foi apresentado pela primeira vez em 2014. Desde então, manteve exposições públicas semanais. O trem de levitação magnética tem espaço para 20 passageiros e pode chegar a uma velocidade de 70 km por hora. Ao todo, foram 17 milhões de reais investidos no MAG-LEVE. O custo de implantação do MAG-LEVE, quando eu comparo com VLT, BRT, o nosso custo é da ordem de um VLT. Efetivamente, o MAG-LEVE-COBRA pode voltar a botar o Brasil para funcionar. Eu só preciso de 10 milhões de dinheiro, de recursos que funcionariam como óleo. Com esses recursos, eu tornaria o meu veículo, que é artesanal, no veículo industrial, melhoraria a tração e o tornaria um veículo autônomo. Não é que eu sou um mendigo pedindo 10 milhões, não. Longe disso. Eu sou alguém que ofereço propriedade intelectual. Segundo dados divulgados pelo Senado Federal, as três principais fontes de recursos para cientistas sofrerão perdas no orçamento do próximo ano. Os investimentos vão diminuir na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que concebe bolsa a 100 mil pesquisadores, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, responsável por financiar 80 mil bolsistas, e no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDTC, que já financiou 10 mil projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Reunindo os recursos orçamentários do CNPq, da CAPES e do FNDTC, é possível observar grande queda de investimento nos últimos quatro anos. No ano 2000, o valor destinado a essas entidades era de 4,08 bilhões de reais, tendo leve alta para 4,52 bilhões em 2005. Em 2010, o valor mais que dobrou, chegando a 10,53 bilhões de reais, e teve seu ápice em 2015, quando os recursos injetados pelo governo federal foram de 13,97 bilhões. No entanto, este valor sofreu uma queda gigantesca de 8,97 bilhões e chegou a 5 bilhões de reais esse ano. Além disso, o Brasil destina somente 1,3% do seu PIB para a pesquisa científica, porcentagem muito pequena se comparada a países como Coreia do Sul e Japão. Durante a pandemia, a falta de investimento também foi sentida. O país destinou 0,1 bilhão de dólar para a pesquisa de combate à Covid-19, enquanto os Estados Unidos dedicou 6,1 bilhões de dólares em novas verbas para essas pesquisas. A gente recebeu várias denúncias de pós-graduantes que foram afetados pelos cortes da CNPq, mais no início do ano, e que não só pelos cortes financeiros, mas que vêm sendo afetados pelos efeitos psicológicos, financeiros e, de muitas formas, da pandemia. E, para existir o futuro para o Brasil, a gente tem que se convencer que o desenvolvimento tecnológico, ou seja, agregar valor à riqueza, é uma condição necessária para o desenvolvimento econômico e social. Isso é muito chato, a gente tem que estar defendendo o óbito. Em resposta ao TJ, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisas da UFRJ declarou que, esse ano, em particular, a UFRJ destinou parte dos recursos arrecadados via CIP, custo indireto de projetos, para o edital Antônio Luiz Viana, que busca contemplar projetos de professores recém-doutores. Outro recurso adotado pela Universidade de 2020 foi investir em bolsas de iniciação científica, em contrapartida ao programa PIBIC CNPq. Eu sou Mariana Martins, de casa, para o TJUFRJ.